E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar mais uma vez a parte de mercado, a parte de mercearia. Não a gente gravando no mercado, porque eu não gravei absolutamente nada. Hoje é sexta-feira, já madrugada na verdade, de sábado, são meia-noite e cinquenta agora. Então a gente gravou hoje um vídeo para vocês falando sobre mercearia. Muita gente tem me perguntado, e agora eu vou abrir o que colocar na mercearia, o que comprar? E muitos acham que tem que gastar cinco mil reais, dez mil reais no mercado. Não, não é assim não, não precisa disso tudo para um lugar pequeno. Com mil quinhentos e quarenta e quatro, a gente fez uma boa compra hoje para repor a mercadoria. Lógico que a gente já tinha uma boa parte lá na padaria. Mas é assim, vou mostrar mais uma vez os frios, o quanto dá de lucro os frios e o quanto dá de lucro a mercearia. A gente pensa que mercearia, ah, não, mercearia é só para manter o cliente. Não é bem assim não. Mercearia consegue ter um bom lucro, ótimo lucro. Principalmente se você conseguir precificar muito bem o seu produto. Colocar uma margem muito boa. Tem produto aqui, por exemplo, do Furioso, que eu vou dar um exemplo para vocês, que tem uma margem muito boa. Furioso é um energético para quem não conhece. Não sei se tem em todo o Brasil, mas, enfim, tem aqui em São Paulo. Um outro produto que deixa uma margem muito boa, ovos. Vocês vão se surpreender aí com ovos. Ah, mas ovo dá muito lucro. Porque é uma coisa que gira bastante. Tá bom? Então, vamos lá. Curte o vídeo aí com a gente. Nesse meio do caminho, vou colocar aqui alguns erros de gravação. Para ficar interessante. Vou deixar para o final. Vou deixar para o final. Beleza? Curte o dia aí com a gente. Vamos pesar agora os frios. Para saber o valor, quanto a gente vai ganhar nesses frios. Vamos. Se eu tirar uma copa, eu já vou saber como é que é que é que é que é que é amigo, né? Uhum. Tá. Olha o pãozinho, pessoal. Dourado. Tá bonito. R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. Olha só. Fírio... Peraí... Chezá? Bolacha com açúcar... Não tem... Como que ela chama? Leque, caramba... Porto Alegre... Biscoito... 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 Manteiga... Já tô rindo... Já tô rindo... Biscoito... Interessante... Que nesse sistema com a Netplug... A gente consegue... Cadastrar... Inclusive o código de barras por aqui... Quando a funcionária for passar lá no leitor óptico... Já... Passa com o código de barras... Porque o código de barras tem aqui em todas as compras... Compramos... Seis... Se você deixar o mouse aqui... Só no mais... Se você ir digitando... Dezão... 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 69, 49, 50, 20, 108, 12, 36, 27, 31, 60, 144. 1.544, 44. 1.544, 44. Ou seja, só com a parte de mercearia que a gente comprou hoje, vendendo, a gente já cobre a conta, que foi de 1.450,46. Tira a mercearia, as mussarelas que a gente... Não, aí é assim, só com a soma do... É assim, para entender. A gente... Já está gravando? É, tem uma parte que está gravando. Ah, mas eu não quero ser assim. Tá bom. O que não avisa? Olha, agora que fica feio você. O que não avisa? Ó, só para vocês não entenderem, nessas contas todas aqui que a gente fez, 1.450,46 foi o total que a gente gastou no mercado hoje para repor as mercadorias, nos preparando para o final de semana, para o final de semana, tá? Vou mostrar aqui, ó. Para mostrar aqui, vamos ver se vai dar para ver de pouquinho. Acho que deu, né? Acho que deu. Deu para ver aí. 1.450,46. A gente, somando, tirando os frios, tirando a parte de frios que a gente já mostra, tirando os frios, o valor que a gente pagou aqui e o valor da nossa venda, que a gente marcou aqui do lado, é só o valor de venda nosso, tá? Desculpa a letra aí, que na letra é horrível, né? Essa letra é de homem, né? É. Essa letra é de homem. Se fosse redondinha, ia ficar deixando estranho. Então, esses todos que estão aqui são os nossos preços de venda, tá? Só com a parte de mercearia, tirando a parte de frios, que eu coloco ela numa outra etapa, como eu falo sempre, em primeiro lugar são os pães, que é o salário, os frios, as bebidas, os salgados e os bolos, eles brigam para saber quem é o quarto e o quinto colocado, tá? Que é o que faz o nosso salário. Então, assim, na soma total aqui desses itens, deu 1.544,44 centavos. 1.544,44. Só essa parte já pagaram as compras do valor total. E os frios saiu totalmente no lucro para a gente, tá? Então, eu vou colocar aí a gente pesando os frios, para vocês verem mais uma vez o quanto que os frios nos dá de lucro. Olha aí. Quarenta e dois e quarenta e dois. Certo? Qual que é o queijo prato aqui? Qual que é o queijo prato, Priscila? Qual que é o queijo prato? Sete. Hã? Sete. Sete. Entra. Aqui, ó. De oitenta e quatro, o queijo prato me deixa 220 reais. Vamos ver os próximos. Ó, cinquenta e quatro, mais cinquenta e quatro. Então, 108. O presunto qual que é? O presunto é dois. Dois. É três. Dois é mussarela. Então, cancela. Cancela, cancela, cancela. Só entra, perde esse, a gente pesa de novo. Esquece. Não, mas tem que tirar. Tira essa peça daí. Tira essa peça daí. Esse aqui. Corta. Ó. Virou, pode voltar. Dá um certo. Pode voltar. É três o presunto. É um presunto. 108, certo? Vou olhar o três. Entra. De 108, 309, 200 reais de lucro na compra e revenda. Vamos pro próximo, mussarela. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. É um presunto. Mozzarella. Vamos pro próximo. Mozzarella. A marca talac, que é boa. Vamos lá. De 74 mais 73. 77, 14. 147, certo? Então, a mussarela eu sei que é dois. Entre. 406. Pra 147, 300 reais de lucro. Na mussarela. Vamos pro próximo. Salame. Salame. Não, mas precisa deixar zerar. Precisa deixar zerar, senão fica com peso no salame. Salame. Vou ver o salame aqui. 80 reais de salame. Qual tem o salame, Fátima? Salame é 10. 10? 10. Entra. Salame. Salame dá 70 reais, 136. Salame eu não ganho muito. Porque o salame sadia é muito caro. Vamos tirar o salame. Mortadela. Mortadela dá um lucro legal. Mortadela, tô com uma peça de 49 e outra de 51. Então, 100 reais de mortadela, certo? 100 reais de mortadela. Quanto é a mortadela? 5. 100 reais de mortadela, 309. 200 reais de mortadela, 309. 200 reais de mortadela, 309. Já mostro pra vocês o final geral. Viu aí essa parte de frios? Vamos mostrar. Eu trouxe as etiquetas pra casa, pra poder mostrar pra vocês. Só desgrudar aqui. Então, ó. O queijo prato. Pesando o queijo prato, deu 220 e 10. Então, vamos somar mais isso daqui. 1.544. 1.544. Eu vou somar tudo agora. 1.544 mais 220 do queijo prato, mais 309 do presunto, mais 406 da mussarela, mais 136 do salame, e mais 309 da mortadela, mais 309 da mortadela. 2.924. Então, deu um total de 2.924. somando tudo, né? 1.544. Agora, menos 1.450. Sobrou. 1.474. Então, o mercado que nós fizemos hoje, de reposição. Assim que vender todos esses itens, claro que não vende tudo de uma vez, por exemplo, bolacha champanhe, que a gente comprou. Muito difícil de vender hoje, que não é um produto de giro alto. Agora, pão de forma, vou relacionar os itens aqui para vocês entenderem, que é para vocês colocarem na mercearia de vocês, na padaria, quando tiver aquela merceariazinha, para vocês colocarem, que vende bem. Pão de forma, pão de forma integral, bisnaguito, bolacha wafer, aquela bolacha cookies de toddy, pão sírio, é um experimento que a gente está fazendo. Nescau pronto, que é aquele nescauzinho igual toddy, bolacha wafer, bolacha wafer, panetone, a gente comprou aqueles panetones pequenininhos, para começar... Acho que eles são de quantas gramas? Mas é da balduco também. Não é uma coisa assim... Você está tapando a sua cara. Como? Panetone balduco, 80 gramas. 80 gramas. Bem pequenininhos. Para poder... Primeiro, por causa do espaço físico, mas não é só esse o motivo, e sim para começar a incentivar as pessoas a comprarem panetone. A gente pagou 4,69. É, e está vendendo por 8. Por 8. 8? É isso? Por 8. Por 8. Aí, uma coisa que é um campeão de vendas, que é um absurdo, é o chamado Kinder Joy. Kinder Joy é como se fosse o Kinder Ovo, só que ele é cremoso, né? Eu não comi ainda. Ele vem do ovo. Ele vem do ovo. Eu não comi ainda. E ele vem com um brinquedo? Ele vem com um brinquedo. Ele só um lado é o brinquedo, o outro é com... Ele vem com um docinho, né? Então, metade do ovo desse Kinder Joy é um creme gostoso, né? E tem um ferreiro rocherzinho, né? E tem um ferreiro rocherzinho, né? E o outro lado é brinquedo. Então, esse Kinder Joy vende demais, demais. A gente comprou 12 hoje, é assim... Mas pode ter certeza que amanhã, no mais tardar no domingo, já acabou. Isso vem de bem. Só que chocolate, a gente tem pego leve, porque o chocolate tem estragado muito lá pra gente, por causa do calor. Então, hoje a gente foi comprar cortina de ar. A gente tá fazendo os remanejamentos da nossa casa antiga, de ar condicionado lá. A gente tirou, retirou e vai colocar na padaria. E a cortina de ar pra poder climatizar. Cortina de ar é bom por dois motivos. Uma, pra segurar o ar frio lá fora e por causa de inseto. Mosca, pernilongo... Elas não vão passar. Simplesmente não passa por causa da cortina de ar. Pagamos quanto na cortina de ar? 250 cada uma. 250 cada uma. De um metro e vinte. É. Só que nós precisamos lá de mais umas três. Duas, pelo menos, dessa, de um metro e vinte. É, mais umas três, né? Porque a gente vai colocar um pouco de vidro também, né? É, é. Vai deixar fechado, assim, uma parte com vidro e outra parte... Então, é assim, vamos usar aí quatro cortinas de ar. Então, vamos gastar uns mil reais de cortina de ar. Ar condicionado, a gente já tinha comprado quando a loja era pequena. E agora, a gente só remanejou um da nossa casa pra lá, pra poder climatizar o ambiente. Porque, é assim, eu não tenho comprado chocolate. Porque tem derretido tudo. Então, vamos lá. Do Kinder Dior. O Nescau Shake, que é o outro Nescauzinho, só que é aquele de garrafinha. É, vende bem. O Neston Shake também, de garrafinha. Ó uma coisa que dá um lucro absurdo. É, energético furioso. É um energético que a gente paga... Um e sessenta e nove, eu acho. Um e sessenta e nove. Eu vendo ele por quatro. E vende que nem água. Vende muito. Por cinquenta e nove. Porque a pessoa quer tomar um energético e não tem dinheiro pra comprar o Red Bull, aí tem a opção do Furioso. E vende bem. O Toddyn, que é aquele de caixinha mesmo, normal. Óleo. Precisa. Kinder Bueno. Que é o chocolate Kinder Bueno. Esse eu comprei porque eu como a metade dele. Metade do que eu compro, eu como. É, leite ninho. Leite integral. Leite ninho. Eu vendo ele mais caro, porque ele é mais caro. Eu vendo ele por seis e noventa. É, leite integral Italac. Que é o que a gente compra. Ou Paulista. Né? São as duas marcas que a gente trabalha. A gente paga dois e... Cinquenta e nove, dois e noventa e nove. Depende do... Entre dois e cinquenta e dois e oitenta. Vamos colocar assim. E a gente vende a cinco e noventa. Tá? É... Biscoito de champanhe, eu já falei. Leite condensado. A gente tá com dificuldade de encontrar o leite Italac normal, integral. Leite condensado em Italac, integral. A gente só tem encontrado o semi-integral, né? Semi... não. Semi-desnatado. Semi-desnatado. É. Semi-desnatado. Aí a gente trocou a marca, pegou Piracanjuba. É... Além do leite moça, que tem lá. É... Deixa eu ver aqui, eu perdi. Manteiga Belanata, que é uma manteiga... Boa. 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 Vende muito bem. Vende muito bem. É... Essa eu não exagero tanto. É... Porque já é um produto caro, a gente já paga seis e pouco. É. Eu vendo a seis e noventa. Isso não tem uma margem de lucro muito boa não, mas tem um giro muito alto. Não fica empacado na geladeira. É... Porque vocês tem que eliminar isso. É... Coisa que fica parada. É... Coisa que fica parada. Esquece. Leva pra casa, consome ou doa. É... É... Faz uma coisa... Que vai vencer e vai ficar lá. E desobstrui o lugar da prateleira pra colocar produto que gira. Produto que tem a venda rápida. Tem a venda, né? É... Esponja. É... Esponja. 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 Normal. Creme de leite. É uma coisa que vende muito bem. A gente paga... Um e... Creme de leite. Deixa eu ver aqui. A gente acha fácil aqui. É... Eu acho que a gente paga um e oitenta e nove. Não, pagamos... Pagamos barato. Um e oitenta e nove. Um e oitenta e nove, né? É. Creme de leite aqui em cima, no topo. É, mas não vai ter o valor de um aro que a gente compra uma caixa. A gente compra uma caixa. Ah, é. Isso aí é 42,96. Vamos fazer como? Tem 24? 27. 42,96, dividido por 27. Não é 27, acho que é 24, né? Não é mesmo. Correto. Creme de leite vem 24. 24. Então, 42... Dividido por 24. Um e setenta e cinco, pagamos. Um e setenta e cinco, opa, o canal está aqui, eu estava jantar lá. Um e setenta e cinco. Então, e a gente vende por quatro. É uma coisa que gira muito. Gira muito. Bastante mesmo. Bolacha maisena, a gente comprou uma outra marca, mas a Tostines é que sai, e às vezes é difícil de achar no mercado, e os clientes cobram. Então, principalmente por fazer uma sobremesa, né? Com essa bolacha. Precisamos de final de semana. Faz o pavê, né? É, é com a veta, assim, tortinha, né? É, então ela acaba muito rápido, essa bolacha Tostines, até no mercado. Às vezes é difícil de achar no mercado. Vinagre, tem que tomar muito cuidado com o vinagre. Você que pode ficar melhor. O vinagre, existe o de álcool, né? De outras, o vinagre branco, né? Esses são mais baratos. Porém, se você vai comprar o vinagre de maçã, você tem que prestar atenção nisso. Ele é um pouco mais caro, é quatro e pouco. Então, você não pode igualar o preço lá, né? Então, cada um tem que ter seu preço. Ele, a gente pagou quatro e dezenove. A gente vai vender lá. Vinagre... Sete e noventa. Sete e noventa. Porque não tem como também, né? Cobrar muito alto, porque não é uma coisa que sai tanto. E uma coisa que a gente vende lá é ovo. Só que a gente não vende o ovo por cartela. A gente vende a unidade, né? Então, se a pessoa quiser uma dúzia, ok. Se quiser duas dúzias, ok. Mas, ali, a gente está para servir o... São as pequenas porções, né? Nós somos o socorro das pessoas. Não somos para a pessoa fazer compra... Somos para a conveniência. Não é para fazer compra do mês com a gente. Então, esse é o nosso pensamento. É vender sempre de unidade. Por exemplo, pega a embalagem de fósforo, aquela caixa com o pacote fechado. A gente abre o pacote e vende um fósforo. Uma caixa de fósforo. Não um pacote fechado. Vende a um real cada um. E custa quarenta centavos para a gente. Então, é o ovo. O ovo, nós compramos em uma caixa com cento e oitenta ovos. E nós vendemos a oitenta centavos cada um. Dá cento e quarenta e quatro reais. Essa caixa que a gente comprou. Cento e quarenta e quatro reais de venda para a gente. Quanto que ela custou? É o último item aí. Último item? Cinquenta e um alguma coisa, eu acho. É, o último item. Quando é na primeira? Quando? Cinquenta e um e noventa. Cinquenta e um e noventa. Para cento e quarenta e quatro? Ou seja, você dá para ter uma noção da margem que a gente tem nos produtos. Então, esse é o assunto. Enfim, o que mais que a gente pode dar de dicas de mercearia para as pessoas? Porque no grupo do WhatsApp, e algumas pessoas me chamando em particular, perguntando, pô, o que eu coloco na mercearia? O que que vende? O que eu tenho orientado é o seguinte, se baseia pelo seu consumo em casa. O que que você toma no café da manhã? Qual é o produto que você consome? Café, leite, margarina, manteiga, açúcar, filtro de papel, o que mais? Café, detergente, esponja, água sanitária, veja, macarrão, molho de tomate, açúcar, farinha, o sal. É, farinha de fubá, a farofa, temperada já para o churrasco, sal grosso. A gente tem acetona, algodão, escova de dente, absorvente, cotonete, sabonete, pasta de dente, escova de dente. É, fermento em pó químico, né? É, pó rojado. Fazendo o bolo lá, poxa, acabou. É. E agora o que eu faço? É. Vou deixar o bolo para lá, não tem como, né? Corre lá, vai pagar mais caro, não vai. Isso, o... Para emergência, por exemplo, o molho de tomate. Estava fazendo a macarronada, aí acabou o molho de tomate, vai lá. Vai ver o milho, ah, precisava fazer um creme de milho. Exato. Não tem. Aí tem ervilha, tem N produtos. N produtos, é assim, tudo o que você consome na sua casa. Agora, só toma cuidado. Maisena, né? Maisena. Maisena, é verdade, amido de milho. Você vai engrossar lá, ou vai fazer um creme, alguma coisa, puxa, não tem, e agora? Quantas vezes antes, quando não tinha nada lá perto, e a gente não era dono de lá ainda, e aí eu colocava, tinha que me virar, né? Ah, ou põe farinha de trigo, ou saia correndo, ia comprar no mercado, tava o jeito. Mas, se tinha maisena, meu, né? Mil vezes o melhor. Então, todos os produtos, requeijão, salsicha, batata palha, refrigerante de todos os tipos possíveis, e toma muito cuidado com marca, porque, assim, as pessoas pensam, ah, mas aqui é periferia. Você acha que na periferia não se consome leite moça? Você acha que na periferia não se consome presunto? Por que que você acha que tem que ser apresuntado? Ah, por causa do valor. Tem as duas opções. Tem o presunto e o apresuntado. Entendeu? Aqui, pra mim, não adianta apresuntado. Já coloquei, mas não vai. Não vai. Não sai de trigo. Nem uma marca de presunto mais barata, tipo da Cerati, né? Que a gente colocou. Peperi. Peperi, que é da Cerati. É uma boa marca. É gostoso o presunto. Estragou. Estragou não, porque a gente trouxe pra casa, comeu. Enfim, a gente se virou nos 30 aqui. Mas o cliente não comprou. Então, você tem que ter. Ah, pra comprar o pão de forma, ou é o pão puma, ou é o panko, né? Os produtos de marca. Não pensa em colocar leite. Juliana é bom. Juliana é gostoso. É. Mas é um pão de forma que... Então, é assim, tem diversidade. Na sua mercearia. Diversidade não significa grandes quantidades. Nós aqui, a gente não tem espaço pra nada. Então, a gente foi no mercado e gastou 1.544 pra repor mercadoria. Se fosse pra colocar, tipo, ah, abrimos hoje. Quanto que a gente gastaria de mercado? No máximo, no máximo, aí uns 3, 4 mil reais. 4 mil reais, assim, a gente lotaria de cabo a rabo. Papel toalha, guardanapo, papel alumínio, palito de dente, copo descartável. Essas coisas que as pessoas precisam no dia a dia. Precisa. A gente colocou vela pra vender e vendeu... Agora desfocou os números das velas, né? Precisa repor lá. É verdade. Porque vendeu muito. Então, serve pra gente comprar a vela neutra, né? Pelas velas que não tem número. Mas que é pra festa de aniversário. É verdade. Porque todo dia alguém tá fazendo aniversário. Então, o pai, a mãe, o filho, o neto sempre quer comemorar o aniversário numa terça-feira, numa quarta-feira, numa quinta-feira. E essa parte também de congelados, né? A gente também tem lá bastante coisa, bem diversas. Agora na ilha de congelados, né? A ilha é, a gente também não falou da ilha, né? Quem tiver um congelador, vai, um expositor, né? Dá pra colocar bastante coisinha. Legal ter. A ilha de congelados ainda não dá um lucro muito bom pra gente, mas... Agrega, né? É. Vamos dizer que é um mal necessário, né? É. A pessoa tem na gente um socorro. Então, ela ir lá encontrar um filé de peito congelado. Franga passarinho. Franga passarinho, coxa, sobrecoxa. Um steak, né? Um steak. Um nugget. Um nugget. Uma lasanha. Lasanha pronta. Hambúrguer. Tudo aqui, né? Todos esses itens é um complemento. Ali, pode até não te dar tanto lucro, mas a pessoa não vai sair dali com uma lasanha sem uma Coca-Cola, sem um suco, sem alguma coisa complementar, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa traz a outra. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Como que a gente vai colocar o título? Para dar visualização, tem que ter números. Tem que ter números. Tem que colocar no seu estabelecimento para vender. Que dá lucro. É, mas números. Eu não sei, né? Mas números. Transformamos 1.500 e... 1.450 em 2... Não, tira. 2 e... 2 e 924. Mas aí, não foi o lucro, né? Não. Não. Então... Depois a gente pensa, né? Vamos pensar num título bem chamativo. Mercearia com lucro de... Acho que é mais ou menos por aí. Então, nós estamos para vocês em lucros. Isso aí. Beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, comentário. Tipo sim. E vai se inscrevendo aí para o canal crescer. Compartilhe. Mais gente. Compartilhe para quem estiver precisando aí de ideias. Tem muita gente precisando de ajuda, né? É. Esse é o objetivo. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Quer um lambeijo? Bateu nela. Oh, que dó. Ela só gosta de um pouquinho de lixo, né, Mel? Gosta de comer um bostinho de... É o chicote dela. É uma delícia, né? Nutella. Viciada em Nutella, pai. Papel higiênico bem borradinho, né, Mel? Ô, pai, ela viciada em Nutella. Quem mexeu no lixo? Fala a verdade, Mel. Você foi usar o banheiro. Quem mexeu no lixo? E mexer papel higiênico. Você teve que pegar lá do lixo para usar, né? Quem mexeu no lixo? Oi, tadinha. Quem mexeu no lixo? Só a cadela, nojenta. Só a parquinha, mas eu te amo. Só a porca. Não, vai latir, vai perder tudo aqui o negócio. Vem, Jacob, bebê. Vem, Jacob. Você é mactola. Não cabe você na cena. Não, não. Ai, mactola. O que é isso, Diego? O que é isso, Diego? Aqui, Diego. Coloca ele aqui. Coloca ele que tá viu. Fica bonitinho. Ele cheirou a câmera. Coloca ele que dá. Não vai dar pra lançar tudo, ele tá gravando. Ah, não tá nada. Não tá nada. Tá gravando? Tá não. Por que que você não avisa? Nova. Você não avisou. Bom, vamos lá. Está gravando? Para o nosso raciocínio aqui. R$ 1.450,46 foi a compra que a gente fez. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Vamos ver. Aí deu para ver, né? Deu. Então, R$ 1.450,46 foi o que a gente gastou no mercado hoje. Para de balançar. Como você não está aí? Você está gravando? Estou. Opa, fala de verdade. Estou, estou aqui, correndo. Não, não vou. Vai assim, vai assim. Não vai. Vai assim. Olha como ele é bravo. Amea. Ameu, ameu. Ameu. Não vai, não vai, não vai. Não, calma. Não, calma, não pode fazer isso. É muito difícil ser youtuber aqui nessa casa. É muito difícil. Eu jurei. Não, Fábio, é sério. Vamos gravar direito, vai. Estou gravando direito. Desliga agora e começa de novo. Vamos começar sério. É tudo sério. É tudo sério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.